O mortal escapa de todas as enfermidades, menos da última. Por mais que a família se desvele em cuidados, que o médico se esforce e que os amigos lastimem, pode acontecer que o enfermo não resista. Nesta contingência, e não havendo como evitá-la, a família se ocupa do defunto, e os amigos mais íntimos são informados por um bilhete ou por telefone, que em nossos dias é o meio mais fácil de comunicação. Avisados, os amigos devem comparecer logo e oferecer seus préstimos, se acharem que poderão ser úteis. É de mau aviso insistir se a família responder que tudo está providenciado. As pessoas menos chegadas sabem do acontecido por amigos e pelos jornais, ou avisos em estações de rádio. Devem, então, comparecer ao enterro, sendo recomendável que não cheguem à última hora. Uma ou meia hora antes, dirige-se à casa ou à capela onde esteja o corpo, procurando apresentar pêsames às pessoas da família. Havendo viúvo ou viúva, filhos ou pais, não há necessidade de dar pêsames a parentes mais afastados, como primos ou tios, a não ser quando se sabe que havia laços muito estreitos de amizade entre eles. Apresentadas as condolências, a pessoa deixa a sala em que está o defunto para que outras pessoas possam nela entrar e fazer o que já se fez. Retira-se para a sala contígua, fala com amigos e espera a hora do enterro, mantendo sempre muita descrição no falar e no ouvir. Não há necessidade de uma fisionomia de dor ou grande tristeza, mas de respeito e silêncio, o quanto for possível. Conversando com alguém da família, pode-se lastimar o sucedido e perguntar alguma coisa a respeito dos últimos momentos do falecido, sem indagar minúcias, que talvez a pessoa da família prefira ocultar ou sobre elas não falar no momento. Carrega o caixão os parentes mais próximos ou os amigos mais íntimos do morto. Como o caixão muitas vezes é pesado e a caminhada um tanto longa, sobretudo no cemitério, pode-se oferecer para segurar uma das alças do caixão se se percebe que a pessoa que o faz está fatigada. Quando o caixão é colocado no carro, chegou o momento em que se pode abraçar os parentes do morto se, por acaso, não se fez antes. Todos tomam seus carros e seguem para o cemitério. Se o enterro for muito concorrido, e se se tiver hora marcada ou serviço urgente a fazer, não há necessidade de seguir a cerimônia até o fim. Escreve-se o nome à porta da residência, cumprimentam-se as pessoas da família, espera-se o enterro sair e toma-se discretamente uma rua transversal. É um procedimento que fica ao critério de cada um. Se se vai até ao cemitério, espera-se que a última pá de caos seja tirada sobre o túmulo. Volta-se a falar com a família do falecido e cada qual toma seu rumo. A pessoa que não soube em tempo do acontecido ou que por motivos superiores não esteve presente ao enterro tem duas oportunidades de cumprir seu dever. Visitar a família inuntada no período de sete dias ou comparecer à missa do sétimo dia. Neste último caso, escreve seu nome à porta da igreja, assiste ao santo ofício e vai a sacristia ao terminar a missa e cumprimenta as pessoas da família do extinto que lá estiver. Deve-se estar trajado de escuro, sobretudo a gravata, esperar sua vez para o cumprimento e fazê-lo com cerimônia, sem necessidade daquele abraço à lusitana e as palmadinhas nas costas, para não castigar ainda mais a família do morto. O uso de enviar coroas não foi de todo afastado, ainda que quase sempre a família peça não sejam enviadas flores ou coroas. No caso de não haver esse pedido, pode-se conservar o velho hábito em circunstâncias especiais quando se timbra em reafirmar uma atitude. Nessa hipótese, as palavras escritas nas fitas que acompanham a coroa devem ser discretas, mesmo que muito afetuosas. A família do morto espera a missa do sétimo dia para enviar cartões de agradecimento. Antigamente, eram eles enormes e largamente tarjados. Hoje, são menores, ainda que haja um tamanho médio que é o ideal, mais ou menos do formato de um cartão postal. É uso mandar imprimir palavras escolhidas no verso de uma imagem que será distribuída durante a missa do sétimo dia. Fazê-lo ou não, depende da família, não havendo uma regra definida a ser seguida. Na missa do sétimo dia, é de rigor, como em qualquer outro momento em qualquer templo católico, que as senhoras estejam de cabeça coberta. O capítulo Luto também fica a critério de quem o veste. Havia regras claras nesse sentido, mas com o decorrer dos tempos, cada qual fez a sua própria regra, uns afastando totalmente o luto e os demais limitando a expressão mais simples. Quantas vezes não se encontram filhos ou irmãos em festas poucos dias após o falecimento da pessoa querida? Primos ou sobrinhos, não é raro que sejam encontrados dançando e divertindo-se no dia seguinte, o que constrange os amigos que os encontram. Em rigor, não se deve convidar alguém de luto recente para uma festa ou para ir ao teatro ou ao cinema. Para um jantar íntimo ou para estar em uma fazenda, é até recomendável que se convide, como quem quer entreter com reuniões sérias, pessoas que tenham sofrido rude golpe afetivo. Para os que ainda levam o luto a sério ou para os curiosos, aqui vão os prazos clássicos de luto. Esses prazos nos dias de hoje são reduzidos a um terço ou no máximo a metade. que sejam encontrados